Sky Blazer é um jogo que aparentemente é tipo uma sequência de um jogo de Peter Pan para o Super Nintendo, só que com a grande diferença de que ele não é Peter Pan, definitivamente. E, yeah, eu não sei absolutamente nada sobre isso, além de que você pode dar um tremendo no soco aqui, e, ha, 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 toda santa vez que ele dá um soco, ele dá um chute, depois ele... Ok, continua dando um chute no chão, ele tem um chute no ar, apertar A2 às vezes não faz nada, e quando ele cai no ar, ele dá um grande mergulhão de Peter Pan, deixando claro o que isso aqui era original. Ok, apertando isso aqui você lança uma grande onda, ou, eu salvei um state, acidentalmente. Ah, que gasta energia e... Ok, fora isso, parece simples. Uh, pera um momento, dá pra eu... Ok, dá pra eu absolutamente utilizar aquilo no ar, mas... Fora isso, isso aqui parece simples, eu só vi, tipo, na demonstração você fazer alguma... Fazer alguma coisa. Tinha algo que parecia um ataque carregado, que eu não entendi exatamente como você fez. Isso... É algo que, eventualmente, eu vou ter que aprender aqui. Ah, e, tinha... Uma história, sem dúvida alguma, o jogo tava explicando o que exatamente está acontecendo aqui, Mas, eu meio que perdi o contexto... Ok, qual é? Ok, isso é um buraco. Bom de se saber. Bom saber que aquele buraco é um buraco... Ahn... Peraí, você tem vidas nisso aqui? Ou aquilo só fez eu perder, tipo, a barra de vida? Ou, não é somente, eu não tenho certeza do que acabou de acontecer ali, Mas, tudo bem, a gente continua coletando joias, tem um L pontos de interrogação ali na direita, Que eu não sei o que significa. Peraí, o E verde ali, aquilo é algo que... Indica vidas? Pode ser que isso indique vidas. Oh, ei, olha só, quando você fica na beirada... Ha! Você faz uma pose... Ahn... Você reage, como se isso fosse sônico, que definitivamente é uma coisa interessante. Isso é um detalhe... Oh, eu acabei de ganhar uma vida. Ok, eu continuo sem ver a quantidade de vidas que eu tenho, mas tudo bem. Nós passamos na primeira tela e imediatamente a gente encontra o chefe. Ok, Ashura, jovem... Peraí. Sorceress? Ahn... Oh, ok, ele tá segurando uma mulher na mão, nem tinha visto. Ok, que aparentemente o descendente do Panteão Místico vai servir... Ashura. Ok, imediatamente dá uma surra no herói. Oh! Ok. Isso aqui é simplesmente um início onde você perde instantaneamente. Eu compreendo. E agora... Você é teleportado para aqui. Ok, tem grandes problemas além das suas dozes. Rise from your grave. Preciso para Ashura. Ele capturou a jovem... Maga Arianna. Você não tem o poder de... Você não tem o poder de salvá-la. Você nem sobreviveu a uma única luta. Você não sabe o que eu sou. Eu sou o Sky. E imagino que você é a Blazer. Você é do sangue do... Senhor dos céus. O grande mago. Talvez você tenha alguma vitória. Eu irei humilhá-lo com o meu ancestral antes. A custa de sua vida. Você não tem sua habilidade e poder. Ele fez bastante. Eu não vou fracassar. Etc. Etc. Quem está falando... Espera um momento. Por alguns momentos, quando eu estava prestando atenção, eu pensei que o velho fosse o Sky, mas eu não estava prestando atenção o suficiente. Nós estamos jogando com Sky, sobrenome Blazer. Então observe os padrões e lembre-se... Ah, isso é uma senha. Ok, tudo bem. Sim, isso vai ajudar. Tem senhas porque a Quintet não quis gastar para colocar saves nesse jogo. Mas, ok. Nós temos um mapa que não significa muito porque você não pode nem se mexer ali. Tipo, menos interatividade do que o mapa de Super Mario World. Mas, ok. Tudo bem. Agora, tudo está ok. Basicamente, nada não se alterou. E... Ok, basicamente você tem uma barra de... Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é uma vergonha. Você tem uma barra de ataques à distância e uma barra de ataques normais. Ok, tudo bem. Eu agora tenho uma compreensão melhor. E agora eu tenho vidas para me preocupar. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Os pontos de interrogação que existiam agora não existem mais. Mas, por causa não, eu realmente não estava preparado para as árvores aqui serem tão sólidas aqui. E, ah, isso definitivamente são umas folhas extremamente pisáveis ali. Meu, o Sky deve ser realmente leve igual uma pena para não simplesmente desabar, quebrar uns galhos ali nem nada. Mas, tudo bem. De uma maneira ou de outra. Ahn... Olha, coletar aquele diamante ali, sei lá. Não parece exatamente a coisa mais inteligente do mundo. Então, eu não vou coletar aquele diamante. Eu vou simplesmente seguir em frente aqui e ignorar as chances de eu cair ali. Isso parece algo inteligente. Ahn... Eu me pergunto exatamente quanto tempo, em média, cada uma das fases dura aqui. Ahn... Ok. Tive que tirar um pouquinho o microfone do meu do caminho, mas tudo bem. Oh! Sky! Definitivamente capaz de socar fogo sem se machucar. É, pera um momento. Sério, você começa todas as fases com três pontos de vida. Eu tenho quase certeza que a minha barra de vida estava cheia antes, mas tudo bem. A propósito, jogando... Ok, quer saber? Esse negócio vermelho provavelmente dá... Essa... Aqueles ataques. Quer saber? Eu provavelmente deveria utilizar esses ataques mais vezes. Ok, tudo bem. Absolutamente. Tipo, eu não preciso ficar dando porrada em todo mundo igual o Batman. Isso não é algo necessário para o que a gente está fazendo, mas... Ok. Ainda bem que eu não tinha nenhum fogo nem nada ali embaixo, porque, caso contrário, eu teria sido atingido ali. Ok, tudo bem. Vamos simplesmente coletar isso aqui. Será que isso aqui é um daqueles jogos que tem passagens secretas em alguns lugares? Definitivamente, poderia ser. Só que eu não sei. Você se agarra nas paredes. Isso não é exatamente o tipo de coisa que faria tais segredos, meio que perderem completamente o propósito. Eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem. Ok. Bom saber que esses inimigos simplesmente não podem ser atingidos por nada. E eu estou vendo aqui que o jogo está dando um monte de vidas para a gente. Honestamente, isso é uma quantidade bem generosa. Ok. Será que eu posso acabar contigo? Sim, eu posso. Oh, e já imediatamente recuperei toda a minha vida. Ok. Eu estava pensando que, sei lá, seria importante você economizar a sua energia e etc. Não. Não. Jogo realmente generoso com as coisas aqui. Honestamente, bem mais generoso do que Mega Man. O que é bem impressionante. Agora que eu estou pensando. Ok, ok. Ah! Wait. Espera um momento. Esses pullables são bem velozes. Me pergunto se você cair ali no fogo. Isso é um grande problema ou não. Mas tudo bem. Nós temos... Ok. Esse é o chefe. Grande chefe. Quer saber? Eu vou simplesmente sair daqui. Que lá tinha feito um cachorro. O chefe também... Oh, não! Absoluta vergonha. Ok. É bem fácil você acabar morrendo feito um completo imbecil. Portanto, eu vou evitar... Ou pelo menos tentar evitar morrer feito um completo imbecil. Ok. Nós temos o Ashura ali nos atacando. E sabe que ele tem menos braços dessa vez. E, lastimamente, é a coisa mais fácil do mundo. Você dizer daqui, considerando que você simplesmente pode se agarrar nas paredes. Meio vergonhoso eu ter morrido aqui nesse chefe. Mas tudo bem. Oh, ele ataca pra cima! Ok. Bom saber que ele ataca pra cima. Isso, gente, significa que eu posso ficar aqui. Ah, então posso cair. Então, tipo, uma das bolas de fogo que ele tinha nem apareceu ali na tela. Porque o braço dele estava fora da tela. Oh! E eu ganhei o poder. Ok. Isso explica eu ter visto coisas diferentes. Oh, e eu posso voltar a qualquer momento. Ok. Eu tenho a possibilidade de escolher ali. Ok. Ah, imagino que apertando L e R... Uou! Peraí, o quê? Ah! Nós temos fases de Shmup aqui. Naturalmente. Exceto que os controles são esquisitos. Você, tipo, tem que segurar A pra você subir. Ao invés de simplesmente controlar da maneira que você controlaria um Shmup. Porque definitivamente é esquisito. Mas tudo bem. Você simplesmente tem projéteis infinitos aqui. E... Isso... Isso é esquisito. Isso aqui é meio aleatório. A propósito. Obviamente, deixando mais claro ainda que isso aqui, de fato, começou como um jogo do Peter Pan. Da hora que, tipo, o jogo continua insistindo em nos dar algumas recuperações de itens ali que realmente são desnecessários por natureza. Mas tudo bem. A propósito. Então, não sei por que eu tava me preocupando em não encostar na parte de baixo da tela. Tipo... Isso simplesmente... Eu tô acostumado demais com isso ser fatal pra mim em Shmups e etc. Então... Simplesmente fico longe da beirada da tela aqui. Oh! E agora nós temos uma torre de Battletoads aqui. Ok. A gente pode entrar em qualquer um desses lugares aqui. Bom de você saber. Aham! Isso aqui custa um. Isso aqui custa dois. Ok. Você simplesmente tem um teste aéreo de qualidade. Aham... Ui! Quase caí ali. Aham... Me pergunto se dá pra você ir pra cima ou não. Isso... Ah! Hum... Ok. Ok, plataforma. Ah... Deixa... Yeah... Momento perfeito. Ah... É difícil você julgar distâncias aqui. Realmente difícil. De uma maneira que eu realmente não gosto. Aquilo me matou instantaneamente. O que foi isso? Oh... Ok. Eu não gosto disso. Nem um pouco. Ok. E... Aham... Eu não deveria tentar lidar com ele de modo algum... Não. Oh... Você... Oh meu Deus! Vocês perceberam o que aconteceu ali? Tipo... O Sky tem o pulo duplo no ar. Estilo... Sonic 3D. Por Sonic 3D, eu quero dizer Sonic em 3D. Não... Ah... Sonic 3D Blast. Mas... Obviamente... Que tipo... Em Sonic... Quando você... Derra um home attack... Você ainda pode... Meio que... Dar um pulo... Esquisito. E o... O Sky Blazer aqui... Ele tem o seu pulo esquisito... Depois de levar a pancada. Incrível... Será que... Oh... Não! Uh... Ok... Uou... Você vai realmente longe... Com aquilo. Pera aí um momento... Por que você não simplesmente... Pode se agarrar nas beiradas da tela? Tipo... Uh... Sky... Você é o cara que se agarra em paredes. Esse pilar aqui... É uma grande parede. Por que você não tá simplesmente escalando isso? Tem cepo... Ali... Por acaso... Impedindo que você escale. Porque... Uh... Sei lá... Eu acho que você tem o poder exato... Perfeito... Pra lidar com esse tipo de coisa. Mas... Ok... Quer saber? Ah... Ele pode ser... Um herói... Com poderes... Mais... Ausente de cabelo... Pera aí o que? Oh... Ok... Isso... É... Honestamente mais agressivo do que a maioria... De Yoko Blocks que eu já vi... Pera aí um momento... Isso aqui não é... O mesmo lugar que eu estava antes... Isso absolutamente é o mesmo lugar que eu estava antes... Pera aí... Eu posso simplesmente ficar formando vida... Seito um lunático aqui? Ok... Tudo bem... Ah... Bom de se saber... Ok... Você simplesmente continua aqui... Você simplesmente continua aqui... É o mesmo padrão... Então você cai... Feito um jumento... E é uma grande vergonha... Então você salta pra cá... E você pode recomeçar... Ok... Tudo bem... Vamos lá... Ah... Ah... Uou... Ah... Uou... Só que não é simples não... Nem... Um pouquinho... Simples... Você tem que subir tão rápido aqui, que é meio que absurdo. Ainda bem que você não morre quando você cai. Tipo, se isso aqui fosse um jogo pior, você morreria naquela ocasião. A propósito, não estava preparado para o castelo do Roy aqui. Primeiramente, porque isso aqui não é o castelo do Roy, mas tudo bem, a gente pode fingir. Isso aqui é o castelo do Morton, definitivamente aqui. Peraí, sério? Meio confuso ali sobre a situação de hitbox ali, mas tudo bem. Ali é um lugar onde ficar um pouquinho confuso. É definitivamente algo permitido. Meu, esse jogo já fica com um level design interessante bem rápido, né? E falando em chefes de castelo de Super Mario World, olha só para esse chefe de castelo de Super Mario World que existe aqui. Oh, e ele fica crescendo ainda. Peraí, isso aqui não é um chefe de castelo de Super Mario World. Isso aqui é um chefe de Yoshi's Island. Ok. Como exatamente lidar com isso aqui? Ok, dessa maneira. Ok, bom saber que isso é o que está acontecendo. Agora eu consigo simplesmente te dar uma porrada no... Ok. Primeiro salta por cima, depois tenta dar uma porrada no olho, aí depois salta de um lado para o outro. Entendeu? Ok, ué! Certo. Está tudo simples aqui. Basicamente a quantidade de vida que você tem é bem pequena. Olha, meu, ele fica mais devagar toda santa vez. E eu não estou preparado para lidar com um inimigo que fica devagar toda santa vez. Ok, você pode se agachar enquanto você anda da mesma maneira que o Link consegue em seu incrível jogo no Philips City Eye. Bom de se saber, porque isso era algo que eu não sabia. Honestamente, para falar a verdade, aquilo era algo que era meio digno de se mencionar no manual. Quantos heróis de videogame conseguem andar enquanto eles estão agachados? Não muitos. Não muitos, sem dúvida alguma. Então, ok. Não é à toa que o Link estava achando aquilo um pouquinho impressionante. E essa última... Honestamente, eu não sei o que raio do jogo... O que era para eu fazer ali? Oh, o que eu estou... Oh, não. Esse chefe está me dando uma surra. Esse chefe está me dando uma surra. E isso é vergonhoso. Espera aí, eu posso ficar lá no teto? Não, eu não posso escalar no teto. Honestamente, isso parece ser o tipo de coisa que poderia acontecer. Mas, sei lá, será que dá para eu me agachar num canto? Oh, qual é? Eu não sei como a sua hitbox funciona, chefe. Então, eu não sei o que fazer aqui para lidar com isso. Ok, quer saber a quantidade de vidas que o jogo me deu? Meio necessário. Certamente. Ok. Eu só tenho duas chances. Antes de... Ok. Ok, muita calma nessa hora. E agora eu uso isso. E eu vou agachado para cá. E agora eu atinjo você. Mas, meu Deus, eu completamente fracasso. E como eu poderia dizer ali? Como eu poderia dizer ali? Como eu poderia dizer ali? Alguém pode me explicar como eu poderia dizer ali? Porque eu não sei como você poderia dizer ali. Isso é um problema. Isso é um sério problema. E eu só... Ok, eu posso ser um idiota. E eu bato no teto ali e não há muito o que eu posso fazer sobre isso. Novamente, posso ser um idiota. Tipo, simplesmente, dá um salto baixo. Eu não preciso ser ultra preciso ali. Ok. Tudo bem. Eu consigo lidar com isso. Talvez um game over seja necessário para sobreviver. E eu não sei o que fazer aqui. Eu realmente não sei. Peraí, eu perdi um ponto de vida. Por que eu perdi um ponto de vida ali? Ok, peraí. Deixa eu... Não utilizar aquilo. Porque isso parece uma ideia ruim. Talvez simplesmente dá um salto... Ah, eu não sei. Eu não sei. Isso se tornou um grande problema aqui, de repente. Ok. Beleza. Consegui passar de boa. E agora... Pimpa. E agora eu consigo passar de boa. E eu caio fora. Ok. Beleza. Aqui eu não sei mais o que fazer. E eu realmente não sei mais o que fazer ali. Peraí. O que eu faço? Oh, oh, oh. O canto é seguro. O canto passou a se tornar seguro. Ahá. Eu sabia que eventualmente algo assim aconteceria. Mas eu não sabia exatamente como isso aconteceria. Mas agora eu consigo me curar. O que provavelmente é algo que vai ser bem útil no futuro. Oh, esse jogo é ótimo. O que provavelmente é algo que vai ser bem útil no futuro.